Eu trouxe presentes pra todos nós. Que luxo, parece um sonho de princesa. Bem-vindo à nossa casa, Jordi. Obrigado. E os Estados Unidos, filho, o povo lá é muito mentido à besta? Ah, não, amor, eu só aprendi um pouquinho de inglês. É? I'm great. Thank you. You're welcome. É alegria demais pra uma mãe só, olha. Mas do que se trata isso? Essa é a notícia que nós viemos dar. É. Eu e a Desirê, nós decidimos ficar noivos. Brinde aos noivos. Eu tô tão feliz que o povo chora. Filha, é alegria demais, não tô acostumada. Mas, ó, toda a felicidade do mundo pros dois. Antes de vocês se conhecerem, eu tinha certeza que vocês tinham sido feitos um pro outro. É verdade, o pior que é verdade. Você não sabe do jeito. Assim que ela te via na coluna social, ela falava, filha, esse é o homem pra você. Não é? Não é? Você sabia que eu era o cara? Por que você me deu tanto trabalho? Cara, trabalho é bom. Não, é bom. Conquistar sua filha foi doendo, viu, Dominicó? É, né? Ah, mas também se fosse fácil, não ia ser tão bom, né? E você nem se tornar esse rapaz, avisado e responsável. Ali, o casório, quando é que sai? Não deve demorar muito, né, Jorginho? É, por mim, o casal agora. Onde é que tem uma igreja aberta aí? Seja jantário, eu posso fazer um macarrão rapidinho. Eu acho ótimo. Excelente ideia. É? Então vem, vem, filha. Vem, vem contar da tua viagem. Ei, Jorginho. Ei, Jorginho. Se eu soubesse, eu teria comprado um vinho melhor, né? O que é isso? Não sei o que é o melhor suco de uva da minha vida. Ui, filha. Eu nem acredito. Você, modelo, famosa, casada com o Jorginho do Bianchi. Ai, todos os seus sonhos estão se realizando. Não, mãe. Quer dizer, os seus sonhos, né? Eu sou só mãe. Eu sei que é melhor pra você. Mãe, e a Stephanie? Como é que tá? Enorme de gorda. E em pé de guerra com dona mocinha. Mas ela tá fazendo os exames direitinho, indo ao médico. E é pra mim que você pergunta? Eu sei lá. Mãe, ela é sua sobrinha. E se ela precisar, a gente vai ajudar. Eu já fiz muito em criar aquela cobra. Agora o marido dela que aguente. Aliás, coitado do Amandinho, viu? Você cuide bem da minha sobrinha, irmão. Pode deixar. Pode deixar. Vai com Deus, filha. Tchau. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha.